Vamos seguindo aqui após o sinal ser reaberto Passando aqui no centro Centro aqui de remígio O sinal fechou novamente aqui o outro, ó pessoal Fechou o sinal Reabriu Vamos seguindo Aqui na papásia popular é de vida Temos também lenços obedecidos Piquetuxo Embalagem com 120 unidades Somente 8,50 unidades E a partir de duas unidades Vai por R$8,00 cada 21,30 unidades 9,00 unidades Vamos saindo aqui Da cidade de Remígio Aqui na Paraíba 42 km Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou entrar aqui à direita Saindo aqui do trevo Aqui de remígio Já já eu volto, amigos Pra dar continuidade a essa viagem 47 quilômetros Rodados, pessoal Completou agora 48 48 Vamos lá. Cinquenta. Agora cinquenta. Cinquenta quilômetros rodados. Vamos seguindo. Cinquenta quilômetros rodados. Cinquenta e três quilômetros. Até aqui. Vamos seguindo. Um cachorro aqui. E aqui inicia-se a cidade de Areia. Vamos passar por dentro. E Areia, Paraíba. Areia é a segunda cidade mais fria da Paraíba. A primeira mais fria é Solânia. Depois, segunda areia. É uma das mais altas. Tem, se não me engano, mais de seiscentos metros de altitude de areia. Solânia tem seiscentos e vinte e quatro, se não estou enganado também. Vamos seguindo aqui, ó. Areia que é uma cidade turística. Tem muitos engenhos. Ele fabrica muita cachaça aqui na região de Areia. Na zona rural. Vamos nessa. Vamos subir aqui a Serra de Areia. Por um dos lados, né? Ó, só subida, pessoal. Areia é uma cidade serrana. Uma cidade fria. Já dá pra sentir o clima frio. Hoje é vinte e sete de abril de dois mil e vinte e quatro. Onze horas e dezesseis minutos. Só subida. Um, dois mil e vozes que foram most мире. Um, dois mil e vinte e três meses. Um, dois mil e as armas. Um, dois mil e vinte e cuarta. Um, dois mil e às vezes que foram Mona proche. Um, dois mil e 주imas que foram sempre foram criadas. Um.. dois mil e aos mil e aos mil. Um, dois mil e aos mil e Empress. Um, dois mil e aos mil euses. Se inscreva no canal.